Se eu desistisse, eu não ia viver meu sonho. Quando eu comecei a tentar e eu tive dificuldade, aí o bicho pegou. E nada acontecia pra mim. Nada, nada, nada. É como se eu não tivesse tomando nada. E aí eu comecei a ficar meio tensa, né? E aí que o médico virou pra mim e falou, eu tô achando que tá estranho, não tá evoluindo bem. Eu acho que você vai perder. Bom, quando ele falou isso, eu fiquei muito mal, assim, muito mal. É um baque tão grande, eu vim pra casa, eu só chorava. Eu falava por quê, por quê? E ficava me questionando isso. Só quem passa por isso entende a profundidade, o quanto isso afeta esse psicológico. Eu também sabia que eu tinha que erguer a cabeça e continuar, porque se eu desistisse, eu não ia viver meu sonho. E isso pra mim foi um baque muito grande. Eu fiquei muito mal, muito mesmo. Eu falei, não acredito, por que eu fui fazer isso? A família vai aumentar bem agora. Uma coisa que acontece muito quando a gente passa por dificuldade é valorizar extremamente o que tá acontecendo. Então você se sente tão abençoada, você dá tanto valor pra tudo que tá acontecendo. Então hoje eu sou muito grata por tudo que eu faço.